Olá, vamos para mais uma live hoje. Eu quero dizer que esses encontros têm sido maravilhosos, eu tenho adorado estar aqui e acho que hoje vamos ter também uma live que vai nos trazer grandes reflexões e pensamentos, vai ser uma live que vai trazer muito ensinamento também e acho que vai ser um diferencial também. Eu estou olhando aqui, tem tanta gente que já entrou, Nancy Brantes, Laurinda Costa, Esther Nauskibá, Odete, Lília Margulis, Ana Nima Araújo, enfim, acho que vai ser um momento muito interessante. Eu quero dizer que essa reflexão que eu estava fazendo, falando que nós vamos ter hoje, que é o meu convite para o Rabino Sérgio Margulis, que foi aceito com muito prazer para mim, nós vamos falar sobre o que a gente aprende com os momentos históricos e os momentos atuais sobre essa imprevisibilidade que é o mundo que a gente está vendo aqui nesse momento que nós estamos todos passando. Então é um momento de reflexão, um momento de aprendizado e eu estava aqui abrindo, fazendo, esperando para entrar, abrindo os salmos de Davi, que são os salmos que sempre para mim falam muito ao coração e assim é um momento de reflexão quando eu leio. Eu acho que é um aprendizado incrível quando a gente lê os salmos. Enfim, vamos começar a nossa live. Eu já vi que já entrou muita gente e eu vou começar agora procurando o Rabino Sérgio Margulis, que aqui da Associação Escaelita do Rio de Janeiro. O Sérgio já está aqui. ...Label de Pereira, meu marido. Ótimo, Pompeia Vergara. Estamos aguardando agora o Rabino Sérgio Margulis entrando. Leila Bruse também está aqui. Como vai, Sérgio? Que prazer enorme conversar com você. Muito prazer. É uma honra estar aqui, é um privilégio enorme. Só um teste antes de a gente iniciar. O som está bom? O som está bom. O som está bom. Maravilha. Está muito bom, Sérgio. O Sérgio? Oi? Então vamos lá. Então vamos lá? Vamos lá. O Sérgio, quando a gente foi começando nossas tratativas aqui para a nossa live, eu adorei esse tema da a imprevisibilidade desse momento e a toda a tradição histórica, o aprendizado histórico que a gente pode recuperar e realmente colocar em prática para ter uma vida mais harmoniosa no futuro, diante de tudo que está acontecendo. Então eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque eu achei isso muito importante nesse momento. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, assim, super carinhoso, adorei. É uma oportunidade enorme para a gente compartilhar ideias, para a gente difundir conhecimento e também aprender, porque pela troca a gente vai se enriquecendo e aprendendo. E justamente isso que eu creio que a gente precisa muito, aprender. Aprender com referências que a gente ainda não sabe quais são, criando novos paradigmas. Quem poderia imaginar, há 120 dias atrás, que há 100 dias atrás começou essa pandemia e uma mudança completa nos nossos vínculos, nas vacilações, na economia, em todos os aspectos. Acho que é algo que não era concebido, não era sequer imaginado. E, evidentemente, isso gera uma angústia terrível, uma angústia, uma agonia, porque é como se a gente... E aí eu uso a imagem da árvore. É como se a gente se sentisse desenraizado. Tudo aquilo que a gente foi plantando, semeando, ok, a gente sabe que tem tempéries, desafios, mas a gente até já prevê alguns desafios diante desse desafio, eu farei isso, isso, aquilo. Mas aqui vem um desafio que a gente não estava preparado, nem como indivíduos, nem como sociedade, nem como humanidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar. E agora? Como eu prossigo? Como nós prosseguimos? E a gente, então, tenta criar o novo normal, o conceito novo normal. Pois é. O que seria esse novo normal, Sérgio? Porque o ser humano é gregário, o ser humano gosta de confraternizar, tem os seus rituais, independente de suas religiões, existem os rituais de confraternização, de encontro, de cerimônias de passagem, e tudo isso fica interrompido. É como se a vida da gente fosse interrompida nesse momento. Exato. A nossa vida, houve uma suspensão do tempo. Uma suspensão do tempo. E as coisas interromperam, os projetos foram interrompidos. Eu ouvi de um jovem uma frase que me tocou muito, me mexeu profundamente, que fala assim, o futuro que seria já foi, sem que Sérgio tenha sido. Nossa. É uma frase que me mexeu porque, como jovem que começava a trilhar alguns caminhos, tinha lá seu planejamento. Claro que o planejamento envolve flexibilidade, envolve capacidade de lidar com circunstâncias que vão surgindo, mas esse novo normal? E aí eu me pergunto, se a gente fala novo normal, poderíamos pressupor que o antigo era normal? E eu, vou ser muito franco, Márcia, eu acredito que o antigo não era nada normal. Não era nada normal. Você mencionou a ideia dessa confraternização. E a gente está vivendo num momento de vínculos restritos, de rituais não existentes, pelo menos no sentido presencial. Mas será que antes nossos vínculos eram realmente saudáveis, eram realmente afetivos, eram realmente sinceros? E a solidão, ela inexistia e agora ela existe porque a gente está sem o vínculo presencial e antes a gente tinha tantos contatos e estaria isento da solidão. Talvez a gente era um ser solitário imerso numa grande multidão. Então, quando a gente vai buscar o novo normal, que é uma tentativa de criar novos paradigmas para poder restaurar uma confiança, uma certa dose de controle. Nós somos seres que gostamos, apreciamos e temos necessidade de ter um certo controle. Se não controle absoluto, porque isso é inviável, ou certo controle. De alguma maneira, assim somos e faz parte da nossa natureza. E até salutar. Mas, quando a gente vai pensar, e agora? Já existem muitas hipóteses de como vai ser, de como vai acontecer. Só que a gente está usando os paradigmas para amanhã do que está acontecendo hoje. Vamos pensar que quem usou o paradigma de ontem, do passado para o presente, fracassou. É verdade. Fracassou. Então, nós agora estamos tentando, humanamente, para a gente ter uma capacidade de oxigenação espiritual, física, porque a gente está sufocado. Vamos vislumbrar o que pode ser. Mas o que pode ser, e a ideia da imprevisibilidade, é uma enorme incógnita. É uma enorme incógnita. E talvez o paradoxo seja, a gente vive a certeza de que há uma incerteza. A gente vive o conhecimento de que há um desconhecido a por vir. E aí, como a gente lida com isso? Assim, a gente se sente muito pequenininho. Aí volta o que você falou. Essa busca do agregar, do ritual, do encontrar alguém. Eu não sei, e se alguém souber, eu agradeceria imensamente quem me dissesse como que as coisas vão acontecer. Agradeceria. Sérgio, eu fico imaginando, você falou tão bem sobre esse paradoxo que a gente só sabe o que não sabe. Só tem certeza de que a gente não tem certeza do que virá. Agora, é um paradoxo e é uma estrutura que a gente tem que construir também dentro de nós mesmos de aceitar a imprevisibilidade. De aceitar que as coisas podem acontecer de uma maneira que fujam ao nosso controle, mas nem por isso serão coisas ruins. elas podem vir de uma outra maneira. Mas o ser humano é aquela pessoa que gosta, de uma maneira geral, de ter controle sobre o que vai acontecer. Então, eu acho que esse é um exercício muito difícil das pessoas fazerem como um todo, e eu coloco para mim também, que é você entregar. Você entregar o futuro ao que ele poderá vir a ser. É difícil isso, né, Sérgio? É difícil para todo mundo. É difícil para qualquer pessoa. Porque a gente é humano. Nós somos humanos e temos medo. Temos receio. Às vezes, até a tentativa de controle, essa excessiva tentativa, quando ela se torna excessiva, ela é resultado do medo. diante do medo, do imponderável, tento criar um controle. E, por outro lado, o papel de uma vida comunitária, de uma vida religiosa, você no início mencionou os salmos, né? É, adoro os salmos. Me acompanham a vida inteira os salmos. Eu leio muito os salmos. que são uma fonte de conforto, de alento, de esperança, de inspiração. A gente constitui uma comunidade, seja ela religiosa ou não religiosa, seja ela de qualquer religião, não importa. A gente constitui vínculos. Penso que esses vínculos são a nossa maneira de lidar com esse imponderável. Se eu não sei o que será, que pelo menos eu saiba com quem será. Eu acho que esse é um dos papéis mais profundos da fé, da espiritualidade, que é estabelecer o vínculo de que é conectar um com o outro. Tem um conceito que diz assim, espiritualidade é a oposição à rejeição do outro. É? É, exatamente. É um vínculo assim. A gente poderia dizer, espiritualidade é uma maneira de estar com o outro. Afirmativo. Mais fácil. Mais fácil, mais simples. É. Mas a ideia é eu me oponho à rejeição do outro. E essa dupla negativa é uma maneira de criar uma afirmativa enfática, de valorizar o outro, o vínculo. E esse outro, ele não é uma cópia de cada um de nós. Aliás, não é um clone, seja genético, seja espiritual, não existe isso. É um outro necessariamente diferente, que permite um enriquecimento, uma ampliação da visão e uma divisão até dos medos e dos amores, das frustrações e das esperanças. Então, eu acredito que o destino é... A gente tem um sonho, a gente tem um desejo, é super salutar, eu acho que qualquer um deve ter. é frustrante quando o sonho e o desejo ficam anulados, ficam estirpados, né? É uma perda da dignidade. Mas a concretização desse sonho, desse desejo, é uma permanente e constante trajetória. E uma trajetória é olhar ao lado. A gente, quando tem o destino, a gente olha para frente. Mas tem trajetória, não é trajetória? muito do relevante é olhar ao lado. Quem está comigo? Quem está caminhando entre os momentos que a gente está acelerado, que está parado, que cambaleia, que se alegra, que se chora? Quem está comigo? Esse vínculo que é realmente o que, nesse momento de isolamento, de restrição, de contato, permite sobressaírio permite sobressaírio. Sérgio, eu acho muito importante essa colocação de que quem está comigo nesses momentos, né? E muitas pessoas estão sozinhas nesse isolamento, né? Agora, já começando a flexibilizar, mas muitas pessoas ficaram muito sozinhas, né? E se comunicavam apenas virtualmente. E tem as pessoas que estavam com seus familiares, mas se sentiam sozinhas, que é o que você falou. Às vezes você está gregariamente encontrando as pessoas, mas se sente só naquela multidão. Então, como é que a gente consegue transformar esta companhia em algo que seja relevante e que possa nos preencher? Quer dizer, a gente tem que criar um laço com essa pessoa, eu sei, mas esse laço tem que começar por um laço do amor, da espiritualidade, ou como é que a gente consegue caminhar junto? Ok. Em primeiro lugar, não há receita. Não há receita. Se alguém te dizer, eu tenho a receita de como o amor vai florescer. Não tem. não tem receita. Eu me lembro perfeitamente quando nasceu minha filha, minha primeira filha, minha filha mais velha, o pediatra muito carinhosamente disse para um pai assustado, muito amor e muita paciência. Sabe os conselhos. E nos momentos do sufoco, traga para o meu consultório. Mas assim, eu acredito que é um aprendizado permanente que requer uma abertura de coração tremenda. Existe uma frase de um profeta bíblico que diz que ele diz assim circuncisar os corações petrificados. obviamente aqui é uma linguagem metafórica de quebrar o coração que se torna petrificado, que se torna duro, que se torna impermeável ao apelo, à fala, ao gesto do outro. Aliás, as pragas do Egito, do Egito Antigo, começaram porque o faraó ele petrificou, o seu coração se tornou insensível. Então, abrir o coração e não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, porque quando a gente abre o coração, a gente está sujeito aos elogios que a gente tanto gosta para carecer ao ego, mas também se abre o coração, está sujeito para comentários mais ácidos, mais críticos, e não é uma tarefa fácil. Quando a gente convive com alguém muito profundamente e está disposto a esse laço, a gente também, o laço ele traz nós, a gente também está disposto a ter nós e ter o desafio de desatar esses nós, e são tarefas árduas, difíceis, que é um aprendizado constante e permanente. Quando o Amos Oz, que foi um escritor israelense, quando faleceu há pouco tempo atrás, ele escreveu um livro do que é feito a maçã, e nesse livro ele coloca uma imagem assim da árvore que dois casais de namorados fazem um desenhozinho numa árvore, aquela imagem de dois namorados embaixo de uma árvore, provavelmente se acariciando, se beijando, fazem aquela imagenzinha que de um lado seria pofa, mas de outro lado, pelo amor de Deus, uma árvore está agredindo. E ele coloca assim, o que estaria por trás na imaginação do escritor, ele fala assim, de perpetuar aquele momento que é efêmero. Então, assim, o momento que a gente está vivendo hoje, ele pode parecer eterno, mas ele é efêmero, ele é passageiro. O quanto tempo ele vai ser passageiro, gostaria eu de poder dizer. Pois é. Gostaria de alguém que pudesse realmente me dizer. mas a gente sabe, mas a gente entender que os momentos são efêmeros nos permite apreciar a intensidade de cada momento. Assim, perder bens, recursos, é muito chato, ninguém gosta. Mas isso é recuperável, por mais agradável ou terrível que possa parecer. acontecer. Mas o tempo, ele não volta. Ele não volta. E cada tempo, por pior que seja, ele permite alguma descoberta, algum ensinamento. Teve um psicanalista, que é Victor Frank, ele viveu o período da guerra, experiências mais árduas, mais terríveis, passou em campo de concentração, acho que não dá para descrever o que uma pessoa passou por aquele erro realmente sentiu. E ele escreveu, ele elaborou uma teoria da logoterapia, ele fala assim, que nos momentos mais árduos, a gente consegue encontrar algum propósito, alguma proposta. esse seria o momento de encontrar um propósito. E a troca, o questionar com o outro, é um aprendizado que nos permite achar esse propósito. Porque sozinho, acho que a gente não encontra um propósito sozinho. E é muito difícil. E, realmente, você mencionou, Márcia, uma coisa que é um dos elementos que é muito entristecedores, seja dessa ocasião que a gente está vivendo, seja também em ocasiões fora essa que a gente está vivendo, daqueles que amargam a solidão, que são sozinhos, que são desamparados afetivamente ou na dignidade também econômica. Isso aí é uma tarefa que cada um de nós tem que buscar construir algo, de um vínculo. E, quando a gente considera um vínculo, sei lá, as coisas ficam um pouco melhores para a gente. Quando a gente traz uma luz para alguém, mesmo que a gente esteja na escuridão, essa luz volta. Então, às vezes, eu estou numa situação muito ruim. Não consigo me desvencilhar dela. Mas, se eu consigo, talvez, ajudar alguém, opa, isso voltou e me ajudou. Sérgio, eu fico imaginando que você, durante esse período, é evidente que sempre, mas, nesse período específico, você teve que, vamos dizer assim, acolher e consolar pessoas que perderam entes queridos, pessoas que sofreram com internações, enfim, com o problema do Covid e as pessoas realmente ficaram muito tristes e algumas desamparadas. E, nesse momento, eu, por exemplo, tive amigos que faleceram, e as pessoas não puderam presencialmente, as famílias ou os amigos também, se manifestarem nestes momentos. segundo a sua religiosidade e tradição judaica, como é que você consolava essas pessoas? Como é que você amparava essas pessoas? Já que as pessoas presencialmente não podiam estar lá para abraçar, para acolher, para dar o seu carinho. Essa é uma ótima, importante pergunta, Márcia. E obrigado por formulá-la. Perder alguém é sempre devastador, em qualquer circunstância. E aí entra até o que você falou, o rito, que é uma linguagem estabelecida para que a gente esteja junto e dê uma contenção àquele vazio que a dor provocou. E agora? E agora? Agora. E agora? Sepultamento por regra, por determinação mesmo, não podiam ter pessoas ao lado, a não ser um ou outro da família. Pois é. E, às vezes, nem da família alguém poderia, pelo risco, pela vulnerabilidade de poder contrair a doença. E existe também as orações do luto na religião judaica e em outras religiões e outras férias que são presenciais. A ideia da religiosidade é muito do tocar, do estar junto. O tocar é também tocar a alma, do estar junto, a vida judaica. e outros como que a gente chama congregação, congregar, agregar simultaneamente. As rezas são feitas no que a gente chama em hebraico, a expressão hebraica minyan, que é um grupo no mínimo de dez pessoas para que essa reza do luto venha a acontecer, para que haja uma contenção. E agora? E o agora foi utilizar o mecanismo da conectividade via internet. A gente criou as orações online através de plataformas adequadas e de um lado eu vou te dizer não foi a mesma coisa porque não havia o estar junto. O poder, como se falou, abraçar no choro de outro lado foi assim uma algo extraordinariamente positivo dentro de uma situação muito ruim e triste porque possibilitou N pessoas estarem simultaneamente juntas independente da distância geográfica. Aqui, Rio, outras cidades do Brasil, mundo afora. E também mudou um pouco a maneira como essas regras são procedidas. Diante da tecnologia que tem o lado mecânico e redundantemente técnico, precisou-se humanizar. Uma maneira de humanizar é a fala, deixa a fala fluir. Então, os sentimentos foram e são compartilhados. Mas o mais importante é mudou a forma, mas foi preservada a essência de dar o conforto, de dar o alento e acho que todo mundo compreendendo racionalmente o que se passava sentiu acolhido. Agora, o mais difícil, e isso realmente é o mais difícil, é um ente querido que está no hospital, é um familiar que está no hospital e não poder visitar. Aí não tem, se não dá alguém que está doente o celular ou o tablet, olha, você está nos CPIs, carrega, não dá. Então, assim, não ter em determinados momentos para aquele que está doente o apoio da visita ou até quando decorre um destino mais fatal, a despedida. A despedida, eu acho dramático, sabe, Sérgio? As pessoas não puderam se despedir das pessoas. Eu acho que isso deixa um buraco dentro da pessoa que não consegue se despedir daquelas pessoas que elas amam. Deixa um buraco, deixa um vazio e isso fica. O importante é, diante disso que é algo voltando além do nosso controle, enfatizar que não existe culpa, porque mesmo que existe a racionalidade, o entendimento de que a coisa não depende de mim, a situação depende de mim, a pessoa pode se sentir aflita, culpada, puxa, ele ou ela foi novo a despedida e eu não estava lá. E bate a culpa, consciente ou inconscientemente. Então, a gente tem que aplacar muito disso e demonstrar que a presença, mesmo sentida a despedida física, ela existiu através do cuidado, do carinho, do zelo, da oração, da preocupação, da busca dos melhores recursos que a medicina pode prover. Então, é uma maneira verdadeira de aplicar essa aflição, esse potencial sentimento de culpa. Por outro lado, vai, desculpa, fala. Não, você estava concluindo, eu não quero dizer. por outro lado, o mais grave, e aí vem a lição para concluir, é que, assim, pode não ter tido a despedida nos momentos do enfraquecimento do corpo, quando a saúde vai fraquejando. Mas, a pergunta, e essa pergunta chave, eu acredito, durante a vida, quando a saúde era plena e tudo possível, houve o encontro, se esse encontro existiu, a despedida, ela aconteceu a cada encontro que se renovou. Se esses encontros não existiram, aí dói muito, porque bate o arrependimento profundo. Eu acho que você falou aqui uma coisa muitíssimo importante, entre tantas outras que você está falando, que é essa qualidade da relação durante a vida. Eu também concordo, eu acho que não é um momento que define o que uma pessoa é para a outra, o momento de você não estar presente, no caso, dessa despedida, mas você estar presente na vida do outro todos aqueles momentos. É a qualidade da sua presença durante a vida. Então, eu achei que foi muito bonito isso que ele falou, porque é isso mesmo, o momento foi aquele, foi um impedimento que não foi possível estar junto, mas já tem uma história atrás enorme. E outra coisa também, Sérgio, você falou também há pouco, que é sobre o propósito, que durante esse período as pessoas tiveram a oportunidade de repensar em suas próprias vidas. É óbvio que as pessoas pensam nos seus mais variados problemas, os problemas econômicos, os problemas familiares, os problemas emocionais, os problemas de saúde, mas tem esse repensar a vida que é quem eu sou, estou fazendo o que aqui, para onde eu vou fazer, para onde eu vou com tudo isso que eu estou vivendo. Eu acho que esse é um momento chave para todos nós, e foi uma coisa mundial. Eu acho que quem está fazendo essa reflexão, nós estamos conversando sobre isso aqui, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, esses assuntos já afloraram, essas pessoas já conversaram sobre isso, e elas estão vivendo esse momento. E aí eu me pergunto, eu gostaria de ter a sua opinião, até que ponto a gente pode dizer que isso tudo realmente tem também a mão de Deus para fazer essa humanidade repensar tudo? Porque eu tenho ouvido muita gente dizendo, não, isso tudo Deus fez para a gente parar e pensar no que a gente está fazendo aqui e agora. Ok, a sua pergunta carrega um... Não, ok. Essa tua colocação carrega uma preocupação de caráter teológico muito profunda. Eu vou dar a minha... Respeitando qualquer visão, qualquer posicionamento, seria até um contrassenso não respeitar diante daquilo que eu falei do aprendizado. Então, eu vou dar a minha visão dentro da minha interpretação do judaísmo. Certo. Nós não sabemos como Deus age. Seria uma pitulância, uma arrogância dizer como Deus age, faz e atua. Maimonides, que foi um filósofo que viveu, um filósofo médico, viveu uns dez séculos atrás, ele dizia o que Deus é, eu não sei. Eu só sei o que Deus não é. Então, eu acredito que seria um pouco um atrevimento entender a maneira da atuação divina, o desígnio divino. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a gente corre o risco, dentro desse raciocínio, de atribuir determinadas mazelas que afligem indivíduos, grupos, povos, países, a uma decisão divina. Ou uma bondade, alguém que tenha uma graça, uma vida que floresce, a uma decisão divina, como se Deus tivesse preferências. Preferências, esse sim. Então, eu sigo um raciocínio, quer dizer, eu sigo um raciocínio que eu aprendo, que vem de um rabino chamado Mordei Kaplan, ele falava assim, Deus não está no raio, Deus está presente na capacidade humana de criar o para-raio. Deus não está na doença, Deus está na capacidade humana de criar a vacina que previne a doença. Dessa maneira, a gente tira um pouco essa coisa assim de atribuir a Deus e passa as coisas que deveriam ser mais da nossa responsabilidade. é claro que quando a gente diz ou alguém cita isso Deus mandou porque a humanidade estava num ritmo desenfreado, até como eu falei, o antigo era normal, é uma maneira até de refrescar a cuca, a cabeça. Ok, é uma maneira de dizer e acho isso saudável. Sabe de uma coisa? Essa situação toda que é ruim, eu vou tirar um proveito disso. Então, eu vou tirar um proveito disso. Eu acho que é por aí que entraria o raciocínio. Sérgio, eu falei isso tudo porque você estava ouvindo aí? Ah, eu achei que tinha congelado. Eu falei e eu usei toda essa minha argumentação porque eu tenho ouvido assim, às vezes, em reportagens e até em lives, as pessoas conversando sobre que isso tudo não aconteceu à toa, que isso aí é uma mensagem para a humanidade, mas a gente sabe que o mundo está assim por causa do homem, não por causa dos animais, nem por causa da natureza, está assim por causa do homem. Então, é uma ação do homem que coloca o próprio homem em risco. Mas as pessoas, de uma maneira geral, procuram dar uma conotação como se essa ação viesse fora da situação humana para tirar, talvez, um pouco a sua própria responsabilidade sobre aquela realidade. E eu acho que isso é que a gente tem que ter muito cuidado realmente, seja a luz da religião, seja a luz do raciocínio, seja a luz do bom senso, porque é o ser humano que faz, acaba fazendo tudo com o ser humano. dentro da... Também, trazendo a minha ótica, né? Eu estou adorando você fazê-la. assim, minha ótica e toda a ótica, ela é restrita àquela visão. Claro. E de maneira alguma elimina diferentes concepções, diferentes visões. Aliás, eu acho, fazendo aqui até uma propaganda antes de seguir na resposta, o diálogo interreligioso é super relevante porque agrega o aprendizado e vai somando. Posto isso, dentro da minha interpretação da minha ótica que eu trago, a gente muitas vezes pensa assim, Deus é a minha resposta. É um ato de profunda fé. Certo. É um ato de profunda fé de saber o seguinte, eu tenho um amparo, eu tenho um esteio. Até é fundamental ter um esteio, uma referência, quando tudo estremece, né? O que está acontecendo agora é... Aquela é uma base, vira uma base. Deus é a minha base, é o meu solo. Deus é a minha base. Então, ok, de um lado. Mas se a gente olhar o texto bíblico, Gênesis, Deus pergunta para o ser humano aonde você está. É uma pergunta que vem do Gênesis, do primeiro do livro da Bíblia. Ora, vamos pensar o seguinte, Deus não é onipotente, onisciente? Então, o que Deus vai perguntar onde você está? Se é onisciente, tem que saber. Ou Deus vai fazer uma pergunta retórica? Então, a interpretação que o judaísmo dá para isso é assim, Deus faz a pergunta e nós buscamos responder responsabilidade, até a palavra soa similar, responsabilidade é dar a nossa resposta. As respostas não são fáceis de serem dadas, às vezes é mais fácil se esquivar da responsabilidade, muito mais fácil e de modo complementar, a gente também tem que entender que nossa resposta ela é válida para aquele momento. O judaísmo é uma eterna indagação e diz o ponto de interrogação ele é permanente, o ponto de exclamação que é a resposta ele é circunstancial, então a pergunta é eterna, a resposta ela é variável e mutante, então hoje se você me perguntasse, como eu falei há quatro meses atrás, há quatro meses atrás a gente estava fazendo planos que ruíram, então assim, a minha resposta naquele momento foi absoluta diante da circunstância que eu estava vivendo e cada um de nós estávamos igualmente vivenciando, hoje a resposta é diferente, mas a pergunta ela permanece, a pergunta é o que eu devo fazer para que dentro da circunstância que eu estou vivendo eu encontre algo que seja mais relevante e talvez a resposta que a gente estava dando era abdicar um pouquinho dessa relevância e ficar um pouco no verniz, no superficial, né? O Sérgio, eu estava pensando aqui que eu ia te perguntar quais seriam as grandes perguntas que a gente devia se fazer nesse momento e você meio que já falou quais seriam as grandes perguntas que a gente tem que fazer nesse momento porque eu acho que é um momento de muitas perguntas e poucas respostas e é um momento de esperas para ver o que vem aí na frente que é justamente o início da nossa live aqui que a gente estava conversando mas é impressionante como a gente está vivendo esse momento e o futuro ficou algo tão assim diluído nessa realidade que, por exemplo, eu tenho conversado com pessoas que já estão assim não, eu estou vivendo o presente eu estou vivendo o dia a dia porque se eu não viver o dia a dia eu não vou saber o que eu vou fazer porque não está mais nas minhas mãos planejar o que eu vou fazer então eu tenho também feito essa reflexão para mim não, eu vou viver o dia a dia vou fazer o melhor do meu dia e esperar que eu estou plantando para o futuro e aí eu queria perguntar para você à luz de toda essa observação e esse raciocínio e reflexão que você faz se esse não seria um momento da gente agir assim da gente fazer o melhor no dia a dia para plantar para o futuro eu acho que você colocou muito bem é um dia a dia duro um dia a dia que esquece que virá um amanhã qualquer que seja esse amanhã é um dia a dia focado e é difícil realmente o foco e eu digo isso assim também por mim é difícil a gente tem um vive num estado de pressão de angústia de dúvida de informação né porque e essa história de home office é também é uma mudança de paradigma então a gente manter o dia a dia é conseguir talvez colocar um foco naquilo que realmente é importante no aproveitamento e quando a gente faz isso a gente planta para o futuro né não é um dia a dia que expolia o futuro não é um dia a dia que devasta o amanhã é a plenitude do hoje que permite construir o amanhã eu só acrescentaria mais uma coisa já que a gente está falando de tempo verbal né o dia a dia o presente e o futuro eu colocaria também uma questão do passado do passado para a gente criar as múltiplas os múltiplos tempos verbais eu acredito que é muito importante a gente aprender das vivências passadas das vivências assim que foram sendo vivenciadas por outros lá atrás porque daí com isso a gente rompe um pouquinho dessa solidão né ganha novas referências e a espiritualidade também numa visão judaica a espiritualidade ela é por isso né a espiritualidade permeia a história por isso a história é um estudo muitíssimo relevante dentro do judaísmo nos rituais a gente sempre afirma lembre do que aconteceu não é uma lembrança para ficar ancorado paralisado é uma referência é uma lembrança para a gente ter base eu estou crescendo aprendendo em cima de algo eu não estou no vazio não é oco né é 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 eu acho você falou do dia a dia e do futuro e aí eu trouxe o passado me lembra a ideia da árvore né que a gente tem aquela raiz o passado lá quanto mais sólido essa essa busca do passado é mais é como mais enraizado a gente está então mais firme a árvore o futuro seria os frutos né a copa da árvore mas qual seria o presente o dia a dia aquilo que aos nossos olhos é imperceptível numa árvore mas a gente sabe pelo estudo da botânica que existe é a seiva a seiva que corre dentro do tronco que conecta essa raiz a a a copa né as flores as plantas e aos frutos e se a gente e se esse fluxo da seiva do tronco é interrompido né a gente desconecta o passado sem raiz uma árvore cai não produz para o futuro porque os frutos não virão então o dia a dia seria como essa seiva o nosso movimento o nosso apreciar é porque o futuro está na seiva né o futuro está na seiva o futuro está na seiva se não tiver essa seiva não terá futuro porque não terá fruto certo o futuro está ali eu estava pensando aqui você estava falando sobre o passado e me lembrei de uma live que eu fiz com o doutor Kalashi que é um especialista em longevidade que ele falou muito sobre a importância do idoso né da memória dessas pessoas que viveram tanto que chegaram até aqui e elas trazem com elas essa essa grande lição de que tudo passa e tudo passará porque elas sobreviveram a tantas coisas né e nesse momento que a gente olha às vezes para o idoso como o mais vulnerável que a gente tem que tomar cuidado e tal e a gente se preocupa também com os mais jovens porque também estão sem perspectivas diante de tudo isso e com uma vida interrompida eu acho interessante a gente é como se a gente até você estava falando é como se eu estava pensando assim na árvore né os idosos são as raízes né os jovens são os frutos e nós que estamos aqui no meio de campo somos a seiva que estamos assim ajudando eles a chegarem até o futuro enfim eu achei tão bonita essa sua metáfora da árvore que eu estava querendo falar sobre também essa questão dos idosos né essa sabedoria que eles trazem na própria vida né e que às vezes muito nessa sociedade moderna a gente nem valoriza tanto porque o idoso é aquele que não vê bem que não ouve bem que precisa de cuidados né e na verdade eles têm uma riqueza de vida muito grande para trazer para a gente talvez seja um momento até da gente começar a repensar também essa colocação do idoso nessa sociedade moderna que estava agora que estava fora e que agora virou realmente um centro da preocupação de todos né exato é como você falou né do idoso que tem inúmeras dificuldades limitações que a idade traz pode se agregar a limitações podemos agregar outras limitações do idoso que a dificuldade do aprendizado dessa tecnologia ela é tão essencial hoje em dia por outro lado o idoso traz um potencial enorme que é a sabedoria e a gente tem que distinguir a informação da sabedoria coisas bem diferentes ou até a informação deve ser peneirada pela sabedoria e se a gente está num momento de restrição a restrição nos convida a também buscar novas ampliações e aquilo que estava meio colocado a escanteio pode voltar a ser escalado no time da nossa vida social porque o idoso tem a sabedoria que a vivência traz que o dia a dia nos traz eu acredito que muitos idosos são os diários da nossa vida eles escreveram as linhas que nós ainda vamos escrever é verdade eu acho que eu acho que é isso a gente até conversando com os médicos eles disseram não essas pessoas passaram por tantas coisas não só do ponto de vista emocional pessoal familiar mas também da saúde tiveram não sei quantas doenças e ficaram imunes são pessoas que sobreviveram a coisas incríveis quantas doenças essas pessoas que estão com 90 e tantos anos já sobreviveram então até houve uma vez um conversando com um cientista que disse não já pensou o sangue delas vira um plasma que é uma própria vacina de tudo então se a gente pensar por aí eles são uma vacina na própria vida da gente para que a gente possa entender melhor a nossa vida porque eles já passaram por situações muito difíceis agora Sérgio eu estava falando aqui porque eu gosto muito de fazer uma relação quando a gente está falando sobre a vida que a gente tem eu tenho mãe idosa meu marido tem uma mãe muito idosa então a gente pensa sempre como é que elas estão é uma preocupação constante agora eu estava também pensando Sérgio você falou também de Moisés que o coração estava petrificado e por isso vieram todas as pragas do faraó do faraó desculpe ele contestou o faraó e levou o povo 40 anos do deserto mas também não foram 40 anos tranquilos foram 40 anos de guerras de sobrevivência de lutas e tudo então a vida da gente na verdade a gente está sempre atravessando um deserto e nesse momento eu acho que a gente atravessa um deserto você não acha que isso é um deserto para a gente atravessar? eu tenho a forte impressão que você assistiu nossos serviços religiosos a forte impressão e é muito prazer de assistir que está que aliás agora sendo transmitidos online porque essa metáfora essa imagem do deserto tem sido utilizada tem sido utilizada e o deserto buscando enfatizar o que você colocou é exatamente o lugar de travessia não é uma travessia fácil você mencionou as agruras as dificuldades é uma travessia que muitas vezes o povo queria voltar para trás vislumbrar o futuro a ser atingido ainda que ele tinha uma promessa melhor trazer uma incerteza tão grande que preferiam até a certeza maluca do que possa aparecer da escravidão então assim é uma jornada e tem uma frase no judaísmo que diz que esse mundo é como um deserto no sentido de travessia de desafio mas também o deserto é um lugar de potencial transformação no deserto se a gente olhar no Israel é um lugar de reflorestamento de transformação se a gente olhar na narrativa bíblica o deserto é um lugar em que as tábuas da lei os mandamentos pentateuco foram entregues então você naquela aridez naquela secura você é irrigado por valores e por conhecimento então assim é uma jornada nenhuma jornada é isenta de desafios e nenhuma jornada é só o mar de rosas de plenitude são ups and downs os desafios as subidas e descidas e agora requer o que? muita tenacidade muita resiliência muita determinação e que às vezes sozinho a gente pode sucumbir eu sucumbiria se eu estivesse sozinho e abençoo plenamente o fato de não estar sozinho com família com uma comunidade online mas juntos e esse é um esforço o agradecer é fundamental aquilo que a gente tem a quem está conosco porque senão o deserto dele nada surge mas encontrando gente quem sabe cada pessoa é um pequeno oásis que vai permitir a gente seguir adiante aliás Sérgio eu já falei aqui uma vez eu não sei com outras entrevistas que eu acordo todo dia eu agradeço muito a Deus porque eu acho que o fato de agradecer a gente tem que ser grato por estar aqui vivendo estar aqui agora nesse mundo é uma gratidão a vida é uma dádiva e eu acho que o agradecimento é uma coisa muito importante para o ser humano a gente sentir uma gratidão em relação à vida evidente que pessoas às vezes estão em momentos muito difíceis e não conseguem viver o sentido pleno da gratidão mas se a gente puder passar que a gratidão é algo enriquecedor e que nos transforma e que melhora a nossa vida eu sempre procuro dizer que a gratidão é fundamental a gente vai ter que terminar agora Sérgio e eu gostaria de dizer você quer dizer uma última palavra para as pessoas passar um conceito que você acha importante antes da gente terminar ok então eu quero passar exatamente a gratidão a gratidão a gratidão de estar aqui com você uma oportunidade muito bacana essas lives que você faz elas geram uma oportunidade de aprendizado de reflexão em diversas e inúmeras áreas então assim a gratidão pelo espaço que você permitiu que existisse e a gratidão por todo mundo que acompanhou essa live ou todo mundo que eventualmente vai visualizar e finalmente a gratidão você perguntou se você poderia lhe dar um conselho vem a gratidão de todos aqueles que me ensinam no compartilhar dessa jornada dessa travessia meu conselho é para mim mesmo que eu continue aprendendo de todos esses que me enriquecem porque o aprendizado é constante e pleno enquanto mútuo olha Sérgio Marguilha Jabino muito obrigado pela sua entrevista pela sua live de conceitos maravilhosos de aprendizados que a gente teve aqui e muita gratidão por todos esses momentos que passamos aqui com todo mundo que está nos assistindo e que espero que tenha saído que tenha trazido para essas pessoas também ótimos momentos de reflexão muito obrigado Rabino Sérgio Marguilha obrigado obrigado você obrigado gente eu vou me despedir agora a gente já está acabando o nosso tempo e quero dizer que foi um prazer enorme aqui e amanhã estou de volta de novo às seis da tarde esperando vocês tá bom até lá gente tchau 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 tchau